Você que está aqui nas praias já deve ter ouvido, né, que o projeto Verão Maior do Governo do Estado vai trazer dezenas de shows consagrados nacionalmente, todos gratuitos, né, para a população que está aqui na nossa região. E os palcos para receber, então, esses artistas já estão sendo montados, lá em Pontal do Paraná e também em Matinhos. Quem tem essas informações para a gente é o Diogo Monteiro, que fala novamente, opa, fiquei tonta aqui agora, Diogo, com um zoom que deram em você aqui. É você que vai falar para a gente, então, sobre a montagem aí desse palco, lá em Matinhos para esses shows. Boa noite novamente para você. Olá, Rafa. O Paulo ficou emocionado porque parou de chover aqui, estava friozinho, agora estava tendo um vento bem mais agradável do que estava agora há pouco. Mas é justamente sobre isso, para a gente falar sobre essa questão dos shows aqui no litoral do Paraná, Matinhos e Pontal do Paraná. Eu já vou contar um detalhe, né, para quem já acompanhou a festa no ano passado, o palco, os palcos, né, são bem maiores do que foram montados, então, no ano passado, aqui no Verão Maior Paraná. Então, a promessa é de um palco maior, com mais interatividade com o público, que vai acompanhar, então, os mais de 14 shows aqui no litoral do Paraná. E, Rafa, essa estrutura já começou a ser montada lá em Matinhos. O pessoal já começou a realizar, então, o trabalho de montagem da estrutura desse palco, que vai abrigar, então, os shows na cidade de Matinhos. Ele vai ser montado ali na Praia Brava, perto do Pico. Os shows iniciam no próximo final de semana e, na sexta-feira, dia 12, tem Hugo e Guilherme e, na sexta-feira, a Roupa Nova, no sábado, já em Matinhos, né. As apresentações acontecem todos os finais de semana, às 21h50 até o dia 24 de fevereiro, com artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Trio Parada Dura, Amado Batista, Luan Santana, entre outros. Serão telões gigantes e drones para transmitir a imagem aérea dos shows, garantindo qualidade de todos. Então, teremos toda essa estrutura também para os shows lá em Pontal do Paraná. A organização destaca que a estrutura deste ano será maior, contando com sistemas de áudio de alta qualidade. Então, serão ótimos shows aqui no litoral do Paraná, tudo de graça para a população, que é só pegar, né, Rafa, a cadeira de praia, o cooler, aproveitar esses shows aqui no litoral do Paraná, porque serão artistas renomados, inclusive alguns já tiveram aqui no litoral do Paraná no ano passado, atraíram diversos espectadores e, claro, agora com o show aberto na beira da praia, é uma emoção diferente de acompanhar aí Roupa Nova, também teremos shows com El Chan lá em Pontal do Paraná. Então, é uma grande estrutura que o governo do estado do Paraná está preparando para este verão e vai até o dia 24 de fevereiro, então, com as apresentações no palco do verão maior Paraná. Convidar, né, Rafa, toda a população, todas as famílias, quem vier para o litoral do Paraná pode ter certeza. Vai ser a maior temporada de verão de todos os tempos, inclusive, Rafa, vou até já passar para você, porque eu vi agora há pouco alguém perguntando ali no chat da programação da TV, perguntando, ó, sou aqui de São Paulo, será que vale a pena vir para o Paraná? Ó, Rafa, se não valer a pena agora, não sei quando vai valer, porque está muito bom esse verão, esse ano, aqui no litoral do Paraná, Rafa. E eu mesmo respondi a essa pessoa, não lembro o primeiro nome, mas é Valentim, já respondi lá no chat, dizendo que lógico que vale a pena, venha para cá, que estamos esperando não só ele, mas todo mundo que quer conhecer o nosso litoral. Diogo, obrigado por enquanto, então, pelas tuas informações. informações.